Música Olha lá, eles perfeitos lá Agora é subir Vou dar um impulso de trás, acompanha o movimento do da frente Música 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 E aí, cadana? E aí, cadana? Vamos sair! O que é o balão? Música É muito bom, cara. É muito bom, cara. Número 1 Número 1 Número 2 Vamos lá! É muito roubado! Amém! Que lindo! Ele está enganado! É muito roubado! Não é saiu! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Número 6! Só está entrando na mão! Hum! Saiu! Hum! 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 Saiu! Saiu! Hum! Hum! Não dá nada! Ah! É toalhinha! Hum! 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 Número 11